e hoje eu tô trazendo para você aqui um aplicativo lançamento de jogos e tarefas para você ganhar dinheiro todos os dias aí apenas utilizando o seu celular esse aplicativo é muito fácil é muito simples dá para qualquer pessoa conseguir tirar uma renda extra com ele todos os dias e no final desse vídeo eu vou te mostrar um outro aplicativo que me pagou r$ 150 tá bom vou mostrar a prova de pagamento e vou explicar basicamente aqui como é que ele funciona porque eu já trouxe vídeo desse aplicativo aqui no canal tá bom então acompanha o vídeo comigo aqui até o final porque esse aplicativo que me pagou r$ 150 também é muito mais muito fácil de ganhar dinheiro com ele então vamos lá antes de mostrar para vocês esses dois aplicativos eu quero convidar todo mundo para me seguir aqui no meu Instagram o Diego. Alves. Oficial no mês de dezembro agora especificamente dia 10 de dezembro eu vou publicar a imagem do sorteio do pique de mil reais para vocês que me acompanham lá no Instagram tô fazendo esse sorteio aí em comemoração 100 mil inscritos aqui do canal tá pessoal vem prometendo esse sorteio aqui é um bom tempo deixei para fazer em dezembro como presente de Natal para vocês Beleza então para que você consiga participar do sorteio de pique de mil reais entra aqui no meu Instagram o Diego. Alves. Oficial me segue marca esse Sininho aqui ó com tudo isso daqui azul porque no dia que eu colocar a imagem você vai receber notificação com todas as regras para você poder participar Beleza e eu vou avisar vocês aqui no YouTube também não se preocupa tá E além desse sorteio de pics aí de mil reais eu quero mostrar vocês aqui o meu resultado nos últimos meses ó nessa plataforma pessoal mais de 31 mil reais quase 32 mil já né apenas utilizando esse celular e uma conexão com a internet eu quero falar diretamente para você que realmente quer mudar de vida e quer começar o próximo ano aí faturando pelo menos de dois a quatro mil reais todos os meses apenas usando o celular e uma conexão com a internet no comentário fixado desse vídeo eu tô deixando para vocês um vídeo secreto e gratuito e lá nesse vídeo você vai entender como que funciona esse mercado e como que você pode começar a ganhar dinheiro ainda hoje mas corre porque são vagas limitadas eu não sei até quando eu vou deixar disponível esse vídeo para você poder assistir Beleza então assim que terminar esse vídeo aqui corre aí no segundo link do comentário fixado e assistir esse vídeo secreto Beleza mas é só para quem realmente quer mudar de vida pessoal se você não tem interesse em ganhar de dois a quatro mil reais por mês não precisa clicar no link porque realmente é só para pessoas que realmente querem mudar de vida tá bom se você clicar e sem interesse você vai tá tirando a vaga de outra pessoa que realmente tem interesse em mudar de vida combinados e para quem já inscrito fiel do canal já sabe o que que tem que fazer né pessoal por favor já chega metralhando seu dedão no like aí Bora bater nossa meta de 1.300 likes nesse vídeo tô contando com ajuda e com a sua força para gente bater 1.300 likes tá dessa forma o YouTube entende que é um bom conteúdo e ele recomenda para mais pessoas que estão precisando ganhar dinheiro na internet não custa nada você ajudar outra pessoa apenas deixando seu likezão Beleza e se você é novo se você é nova no canal sejam muito bem-vindos já aproveita comenta aqui abaixo que você acabou de me conhecer que eu vou tá deixando um coraçãozinho aí no seu comentário Beleza e se inscreve no canal clicando o botão vermelho aqui abaixo ativa o Sininho do lado com todas as notificações porque aqui nesse canal tem dois vídeos todos os dias 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos para você ganhar dinheiro todo dia na internet e para fazer o download do aplicativo de hoje é muito simples ó abaixo do botão seja membro você vai ter acesso aos comentários aqui do vídeo e quem já é inscrito fiel comenta aqui se nossa cidade está fazendo calor está fazendo frio tá bom e olha só depois que você abrir o comentário fixado aqui ó clica em ler mais aqui tem todos os links importantes ó meu canal do telegram o link do meu Instagram para você participar do sorteio de mil reais o link do vídeo secreto tá aqui também é só clicar nesse link azul e para fazer o download do aplicativo é só clicar aqui ó baixo app aqui clica nesse link azul você vai ser direcionado para o meu site chegando lá é só você descer o dedo até o final da página até você encontrar o botão escrito baixo app que encontrou o botão clica em cima dele e faz o download do aplicativo que eu vou te mostrar agora então pessoal a tela inicial do aplicativo é essa daqui ó você vai marcar esse termo de condição e vai criar sua conta aqui com o Google tá é só clicar nesse botãozinho aqui enquanto eu tô criando a minha conta eu quero lembrar vocês que no final do vídeo tem um salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo é só ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar aqui no vídeo beleza e lembrando também que ainda nesse vídeo vou te mostrar a prova de pagamento de r$ 150 de um outro aplicativo que vale muito a pena você utilizar também todos os dias tá bom então pronto pessoal a tela inicial do aplicativo é essa depois que você fizer o seu cadastro ele tem várias e várias e várias formas de você ganhar aqui inclusive vários jogos para você poder ganhar pontos tá vamos lá para você entender como é que funciona esse aplicativo aqui infelizmente ele tá em inglês mas dá para entender direitinho só clicando aqui nos botões tal essa primeira opção aqui ó e display time ó se você clicar aqui em open o aplicativo vai te mostrar aqui vários jogos tá para você instalar e ganhar ponto conforme você vai jogando tá aqui ó você vai ganhar pontos aí por cada minuto que você joga beleza então para você pode ser que apareça mais jogos aqui para mim tá aparecendo só um lembra de deixar sua localização aí ativada e para você jogar esse joguinho você tem que clicar nele aqui em jogue agora ele vai pedir para você instalar o jogo no seu celular através da Play Store e aí você tem que abrir ele por aqui ó em seus aplicativos tá vai aparecer todos os seus jogos aqui e toda vez que você jogar você ganha pontos por minuto jogado beleza aqui pessoal embaixo até um dele chequinho só clicar aqui e já ganhamos aqui aqui cinco pontinhos no aplicativo tá logo abaixo aqui ele tem vários tipos de pesquisa para você poder fazer ontem a embrenha tap joy a e de estúdios a de gin é perto ou a de mídia tap recharge e várias outras aqui tá um monte basicamente algumas delas por exemplo você vai entrar baixar outros aplicativos e ganhar pontos através desse aplicativo tá vendo aqui ó você vai baixa faz o que que ele tá pedindo aqui normalmente é só baixar entrar ficar um tempinho aqui uns 10 15 segundos e aí você já vai estar ganhando os seus pontos alguns tem que fazer algumas coisas a mais né tem que criar conta alguns tem que fazer compra então fica atento aí na hora que você for utilizar essa função nesse aplicativo tá aqui embaixo lá no finalzinho pessoal a gente tem também o sistema de assistir vídeo ganhar pontos tá vendo aqui ó reward vídeos tem um play do YouTube aqui é só clicar em watch now ele vai exibir um anúncio aqui para você e por falar em anúncio ainda estão utilizando a minha imagem sem a minha autorização se você você ver qualquer aplicativo aí utilizando a minha imagem para anunciar né quando estiver jogando aqui por favor não acredite nesse anúncio porque eles estão usando a minha imagem sem autorização eu não deixei utilizar uma imagem aqui para fazer anúncio e denuncia também esse aplicativo aí beleza tô aqui galera ó a gente ganhou cinco pontinhos assistindo esse vídeo tá e os vídeos são ilimitados você pode assistir vídeo aqui a vontade que você vai ganhar ponto tá tem também a opção de raspadinha aqui ó scratch em de win aqui é só você raspar muito simples ó raspou ganhou ponto depois você raspar clica aqui em Klein para poder coletar os seus pontos e já contabilizou lá em cima e você tem 10 raspadinhas aqui para poder fazer tá bom aqui são aleatórios a pontuação que você vai ganhar na raspadinha e aqui pessoal a parte de jogos ao game Store tem mais de 5 mil jogos para você jogar e esses jogos aqui a medida que você vai jogando né cada minuto que vai passando você também vai ganhando ponto beleza e como é que funciona a parte do saco é só você vir aqui nesse presente e aqui você pode estar sacando em Bitcoin caso você queira né e você pode sacar também no PayPal né até a data da gravação desse vídeo para sacar um dólar você precisa de 8500 pontos e para sacar 2 dólares 17 mil pontos beleza entrando nessa outra parte aqui pessoal a gente tem mais jogos aqui também para poder jogar o cada joguinho desse aqui você vai ganhar aí cinco pontos apenas jogando e se divertindo beleza vamos clicar nesse aqui do aqui do macaco para ver ó ó e tá aqui o jogo tá galera ó só dá o play aqui vamos ver como é que ele funciona nunca joguei esse jogo e não tá a primeira vez que eu vejo e lá tem que clicar aqui ó é bacana gostei 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 eita e ele fechou o jogo aqui pessoal do nada mas beleza né eu acho que a gente ganhou cinco pontos aqui importante é contar os pontos né mas gostei do joguinho então esse é o aplicativo se você quiser fazer o download dele é só clicar no primeiro link do comentário fixado tá agora vou te mostrar o segundo aplicativo que me pagou r$ 150 vou mostrar para você a prova de pagamento também e vou explicar basicamente aqui como é que ele funciona porque eu vou deixar o vídeo completo desse caso você se interesse em fazer o download dele também beleza então aplicativo é esse daqui tá pessoal vocês vão apenas ler notícias tá eu já trouxe vários aplicativos nessa mesma pegada aqui para vocês você vai deslizar o dedo na tela do seu celular ele vai completar essa bolinha aqui ó a medida que ele vai completando você vai ganhando pontos aqui tá é só deslizar o dedo na tela tem também o sistema de indique ganho tá como eu falei para vocês eu vou deixar aí o link do vídeo completo na descrição para você poder assistir tá então eu cliquei em resgatar para vocês verem a prova de pagamento aqui que eu realmente solicitei um saque dentro desse aplicativo e já mostro para vocês aqui a prova de pagamento lá na conta do PayPal tá carregando aqui para gente até demorando um pouquinho e não fiz corte tá pessoal tudo em tempo real para vocês poderem ver e eu saquei aqui pessoal 30 dólares nesse aplicativo posso sacar mais 53 lá em cima vou clicar em meu resgate para vocês verem que ó e o dia que eles me pagaram foi que o dia 8 do 12 tá o pagamento realizado já recebi duas vezes desse aplicativo então ele segue pagando no primeiro saque eu fiz dia 28 faz bastante tempo que eu saquei aqui no aplicativo acabei esquecendo que tinha dinheiro aqui mas ele tá pagando apagou dia 8 do 12 a 5 e 29 da manhã vou te mostrar agora que a prova de pagamento lá na conta do PayPal não tá aqui pessoal a prova de pagamento desse aplicativo ele pagou 30 dólares teve um desconto de 2 e 22 aqui aqui né de taxa do próprio PayPal pagou no caso aqui 2778 de um total de r$ 150 e 36 centavos tá então aplicativo continua pagando vale a pena você utilizar e também caso você queira ganhar uma renda extra com ele e agora vamos lá para o salvo da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo já sabe tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar aqui no vídeo então pessoal primeiro salve aqui vai para Samira de Jesus que foi a primeira comentar no vídeo de ontem um salve para Jéssica Lucena um salve para Vitória Cabral um salve um salve para Carlinha Ferreira de Souza um salve para o Mikeias Henrique um salve para o Ederson Castro um salve para o Luan Silva FF um salve para Edivane Corrêa que mora em Betim Minas Gerais e último salve aqui pessoal vai para Elian Tavares ela comentou assim acabei de conhecer seu canal já me inscrevi já estou assistindo para ver qual aplicativo vou baixar show de bola Elian acho que ele é mesmo que fala seu nome se não for desculpa seja muito bem-vindo a você e todo mundo que tá chegando aqui no canal através desse vídeo tá muito obrigado aí pela sua inscrição muito obrigado pelo seu like se você gostou dos aplicativos é só fazer o download que tá aqui no comentário fixado se não gostou não precisa fazer porque não indicação só apenas trazendo para vocês aplicativos que realmente funciona e dá para você ganhar uma grana extra aqui mostrei prova de pagamento de tudo para vocês beleza para quem não gostou tô deixando dois aplicativos aqui né dois vídeos para você assistir para conhecer novos aplicativos e ganhar dinheiro de outras formas aí também fechou galera então agora eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo foi